Uma obra realizada no bairro Boa Vista deixa o trânsito com interdição parcial. Vamos ao vivo voltar a conversar com a Isabela Correia? Porque se tem obra, a gente traz sempre para ajudar, para orientar motoristas. Isabela, como é que está o movimento aí na região por conta desses trabalhos, hein, agora? Olha, tá um pouco intenso por aqui, tá, Sabrina? A gente vem mostrando várias obras que estão acontecendo de forma simultânea na nossa cidade. E agora estamos aqui na rua Albano Schmidt, no bairro Boa Vista. O que está sendo feito no dia de hoje? É uma obra ali de implantação da rede coletora de esgoto, que é feita pela companhia Águas de Jonho Ville. Isso é feito aqui nesse trecho, onde nós estamos bem próximo a uma grande rede de supermercado aqui do bairro. Então essa obra começou, né, já no dia 18 e a previsão de término é neste sábado. Os trabalhos por aqui, eles sempre começam às 9 horas da manhã e seguem até às 5 horas da tarde. Por esse motivo, há uma interdição parcial nesse trecho que vocês acompanham agora, nas imagens do Adriano Mendes, tá? Aqui é um trecho onde é um trecho duplicado, uma das faixas depois é destinada aos ônibus. Então por esse motivo, está em apenas uma pista, mas é nesse trecho bem pequenininho, né? Acaba não interferindo tanto no trânsito, mas nos horários de pico, principalmente, meio-dia, que é o horário que o pessoal está saindo do serviço, ou também, 8 da manhã, indo trabalhar ou voltando às 6 da tarde, aí é esperado um fluxo maior, né, de carros, de motos, de caminhões. E por isso é necessária muita atenção e muito cuidado dos motoristas. Não há previsão que isso vai interferir no abastecimento de água aqui da região e a previsão de término, então, é neste sábado, dia de trabalho, até às 5 horas da tarde. Então fica o aviso, né, aos motoristas aqui da região, para que se trafegarem aqui na rua Albano Schmidt, que fiquem atentos a esse trecho que passa por obra aqui nessa região. Sabrina, volto contigo aí no estúdio. Obrigada, Isabela. E as imagens também do Adriano, muito obrigada, porque a gente consegue ter bem a noção do ponto onde é esse trecho do Boa Vista, que deve dar uma certa lentidão, já que fica em meia, né, pista para quem está passando por ali, e no final do dia, a expectativa pode ser um pouco maior de movimentação. Mas é, fica atento, gente, fica atento para quem conseguir ter um desvio antes, já faz também, que ajuda. Valeu, obrigada aí pelas imagens e pelas informações. Obrigada. 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 Vamos lá.